Jogadores agora se cumprimentando, Andirai Humaitá, ali no arco do Acrianão 23, os times entraram perfilados em campo, blog do Chico Pontes, bancada do Sport da TV 5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Taquigawa Verágua, IP Imobiliária, área super, Sesc Pizza Crec, crocante 15 sabores, na abertura do Estadual 23, treinador do Maitá, seu Álvaro está ali, e ali o trio de arbitragem, todo da CBF, esse trio de arbitragem, o capitão do Maitá e o capitão do Andirai. Agora eu vou mostrar aqui, a galera para vocês, todo mundo cantou o hino nacional, chuva, a galera que nós temos hoje é essa, por enquanto, ok? Então, o Maitá, com seu uniforme açaí, e o Andirai, com seu uniforme preto, com detalhes em verde e branco. Aí, ó, os times se formando para foto, aqui o Maitá e lá o Andirai. E o arco da Aliança Futebolística, que não é o arco da Aliança, que era um objeto que guardava as tábuas dos 10 mandamentos, um objeto bíblico, não é ela, mas é o arco do futebol acriano. A equipe de apoio da Federação já vai retirando o arco, porque já houve a execução do hino nacional, aí um trio CBF, todo mundo da CBF aí, então com certeza vai ter segurança. Nossa, o seu Josemir Raulino está aqui, ele está também participando dessa equipe de arbitragem de hoje, como analista, né? Ele que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação. Então, a rodada de hoje está ele como analista. E vai começar o primeiro jogo de 2023, com a nossa queridíssima chuva amazônica, do inverno amazônico. E já é para a gente se acostumando até abril, porque até lá é água e muita água. A bola vai rolar neste domingo. 5 de março, primeiro jogo do campeonato estadual, a minha direita o Andirá, aqui, a minha esquerda o Maitá, ali. E o seu Fábio Santos, que é escudo CBF, também apita seu primeiro jogo do ano. É ele que inaugura o campeonato estadual. Ali, faz a contagem dos atletas. Vai começar o campeonato estadual 2023 com muita água, muita chuva. Olha aí. Olha aí. Deu ok ali. A polícia está lá embaixo do placar eletrônico ali, o policiamento. Ambulância está ali, ó. Ambulância da Federação. E mais aqui está o SAMU, ó. Então, toda a segurança para o jogo. Vai começar. Começou o campeonato estadual 2023. Andirá e o Maitá, o Maitá e Andirá. No blog do Chico Pontes. Bancada do Esporta TV 5 e bancada da bola da FM 106.5. Aí, o pequeno público que arriscou vir nessa chuva, ó. Na abertura do estadual. Está aí, ó. Por enquanto, primeiro jogo, pouca gente no estádio. Muita água, né? Muita chuva. Olha aí. Aí, o Andirá procurando o seu gol, aí, ó. Cruzamento. Marcelo Braz. Técnico Marcelo Braz. João Paulo. Essa camisa bonita da comissão técnica, ó. É? Comissão técnica, o Andirá. Parece até o uniforme do belíssimo carnaval, né? Não deixa de ser o futebol também um carnaval. Aí, ó. Bonita camisa da comissão técnica do Andirá. Terminou o Maitá. 6 a 0. Comandante Marcelo. Comandante Marcelo, só uma palavrinha aqui, meu amigo. Eu sei que você está com um time modesto. Um time jovem. Inclusive, a maioria sem experiência. E nessa estreia, 6 a 0 para o Maitá. Mas é o que o Silvaldo Nero disse. O clube tem dinheiro para receber do governo, para melhorar, até o momento não recebeu. E essa é a dificuldade. Sem dúvida, Chico. A gente sabe que os clubes que não têm calendário, cara, é uma dificuldade muito grande. A gente peca aí. Na verdade, a gente sente a falta aí de um apoio, né? Do governo. Um apoio dos patrocinadores. Para que o campeonato seja mais nivelado, seja mais forte. Um clube igual Andirá, sem recursos para contratar, sem recursos para trazer peças que a gente necessita. Por exemplo, eu preciso de um goleiro. Meu goleiro tem 17 anos. Eu preciso de zagueiro. Entendeu? Nosso zagueiro só tinha esse. Se sai um, se machuca, a gente não tinha zagueiro. Então, para o campeonato ficar mais forte, mais nivelado, Chico Pontes, a gente precisa de patrocínio. A gente precisa de um apoio do governo, igual os outros estados aqui vizinhos têm esse apoio. Como o Manaus, como o Pará, como outros estados que o governo está dando um apoio muito grande. E o campeonato fica mais forte, porque as equipes podem contratar e o campeonato fica mais forte, fica mais nivelado. Infelizmente, aqui no nosso estado, é um estado que o futebol está regredindo muito, por conta que a gente não tem o apoio necessário para disputar o campeonato estadual. Então, o nosso time é um time novo, é um time de jogadores que vieram da base, sem experiência ainda. Eu sei, dou os parabéns para eles, porque deram a vida aí, mesmo a gente perdendo de 6 a 0, a gente tem que parabenizar, porque não desistiram. Mas, infelizmente, o ritmo de jogo do Maitá é muito maior que o nosso e eles foram felizes hoje. Obrigado e boa sorte para você, viu, Marcelo? Vamos junto, meu irmão. Marcelo Braz, comandante do Andirá. O Raélcio é o número 9 do Andirá. Ele perdeu algumas oportunidades, não por culpa dele. Até pelo fator do gramado estar encharcado, você derrapa na hora de finalizar. Acontece isso, mas quase que você deixa 2 a 3 gols aí na caçapa do Maitá, né, Raélcio? Isso, eu tive uma oportunidade de poder sair ganhando, né. No começo do jogo nós tínhamos uma chance ali, que podíamos mudar o jogo, não aproveitamos. Mas é assim mesmo, vamos trabalhar, o primeiro jogo ainda, tem muito acontecendo. Vamos treinar forte para fazer melhor na próxima partida. Você, a criança, jogava fora? Sim, sim, joguei, joguei. Aonde? No Espírito Santo, no Esporte Capixaba. Ah, no Esporte Capixaba, aí veio para cá. E agora é esperar entrosar o time, entrosar mais, fortalecer para o restante do campeonato. Treinar, treinar, treinar forte. Ter concentração dentro de campo, que pode mudar isso aí. Você tem quantos anos? 27. Obrigado, viu, Raélcio? Aí, o Camisa 9, do Andirá, conhece. Jogava no Espírito Santo, agora está aqui, 27 anos. E é isso aí, o Maitá 6, Andirá 0, fechou aqui, no primeiro jogo do Estadual 23. Fechando com a galera. Aí, chuva, não parou ainda, desde o início do primeiro jogo. E esse é o público dessa tarde. E agora vai começar São Francisco e Vasco. Aí, ó. São Chico já está ali, é o vice-campeão. O Vasco da Gama vem agora. Aí, ó. O Vasco da Gama vem, inclusive, com a faixa. Tem uma faixa ali, parabenizando alguém ou agradecendo alguém. Vamos ver quem é. Vasco da Gama, São Francisco do Gramado, o trio também. Olha só o Vasco, está na porta do vestiário. Ô, meu irmão. O Vasco está na porta do vestiário. O São Chico está aqui. Vem de uma campanha abaixo do nível da Copa Verde, a Copa do Brasil, tanto ele como o Maitá. E agora, reabilitar para o Estadual. Torcida. Aí, ó. Ó, tarde, domingo, chuvoso, muita água. É aquela chuva fina, mas que molha, né? E o Vasco está demorando para entrar, ó. Parece que agora vem. Vasco da Gama, do seu Lobinho, está ali, ó. Aí, a faixa, ó. Obrigado, Adi Araújo, pelo apoio ao esporte acriano. É a faixa que o Vasco da Gama traz. Entrando em campo, na tarde desse domingo, segundo jogo da primeira rodada do Campeonato Estadual 23. É o Campeonato Profissional número 35. O primeiro foi em 1989. E hoje é o Campeonato número 35. Aí, a faixa que o Vasco da Gama traz, agradecendo o apoio do seu Adi Araújo, pelo apoio que o Adi dá ao esporte, ao futebol, ao basquete, ao vôlei, à imprensa esportiva crônica, aos árbitros. Enfim, as empresas Araújo ainda é a salvação da lavoura aqui no futebol do Acre. Aí, ó, os supermercados Araújo. Obrigado, Adi Araújo, pelo apoio ao esporte acriano. Vasco da Gama trazendo essa bandeira, essa faixa, homenageando o empresário Adi Araújo. Vai começar! Vasco e São Francisco!